Vamos tentar limpar a torre aqui, mano Meu Deus do céu, mas não para de nascer, cara, não para de morrer, cara, maluco Que paz Olá, amiguinhos, tudo bem? Aqui é o Patife Estamos hoje aqui para jogar Battlefield de médicos Sim, é uma classe que normalmente falta muito nos times Vamos tentar ser bons médicos Sim, eu não vou me importar tanto com kill, né? Como fazer? Ah, não, vamos matar, vamos jogar aqui como? Sabiamente, jovens, sabiamente posicionar Eu falo, então, mas esse mapa é muito para sniper Porque os caras quando estão no andar de cima, eles têm uma vantagem absurda E aí que o médico também ajuda muito, por quê? Porque se eu conseguir nascer, aqui, por exemplo, eu nasci com esse brother aqui, certo? Ele está de sniper O meu papel aqui é ajudar eles, né? E os caras são do meu squad ainda, o que ainda é melhor Então, assim, vou deixar um kit médico aqui Posicionar aqui, ó Eu não posso morrer, não Eu estou aqui para salvar Eu não posso morrer, velho Porque eu estou aqui para salvar a vida dos meus amiguinhos Ele desistiu Ele desistiu, não desiste, burro Cacete, não desiste, cabaço Tem cara morto lá embaixo, lá embaixo eu não consigo pegar, não Meu negócio é só ajudar aqui em cima Tem uma arma que tem mira, mas eu não sei se eu tenho... Olha ela aqui, velho Eu não lembro se eu usei ela só lá no evento da IEP Faz um tempo já que eu estou sem jogar O BF Beleza, ó Por enquanto... Então, assim, mano Hold your ground, certo? Vamos acompanhar o Douglas aí Porque o Douglas tem uma noção boa do jogo Então, eu acho que eu consigo ajudar bastante ele Se ele, por acaso, levar uma balita Kit médico, Douglas Kit médico, Douglas Ó, é isso aí, mano Esse mapa é essas plataformas Você dominou elas, mano Dificulta bastante para a equipe adversária poder crescer E eu aqui em cima estou aqui para garantir que os caras fiquem vivos, né? Espero que os amiguinhos não marcam, né, mano? Amiguinhos Lembra sempre de usar o que, amiguinhos? Marcar, amiguinhos É importante Acertei, ó Daqui, ó Ó, ó Ah Tá, é uma maneira porque eu recordo ela É bem tranquilão de segurar Eita, nós E ela tem bastante munição E ela recarrega rápido Ela é uma baita arma Eu gosto, mas eu sempre gostei das classes de médico, mano Sempre, sempre curti no BF Classe de médico Eles têm armas legais Eles têm essa função de cura que eu acho importantíssima Eles têm o fato de que, pô Ai, meu Deus Ah, eu matei um cara, mas o outro me matou, véi Vi tu, matei tu Fiz 4 barra 1, tá bom Como eu sou o único médico ali O cara matou todo mundo, aquele maluco ali Ele me matou e matou o outro brother Vamos ver Que eu acho que tinha um cara que tava aqui em cima ainda Não, esse cara aqui não tá em cima Esse cara não tá em cima A gente precisa dar um jeito de subir Esse aqui tá em cima Esse tá... Ah, ele não tá não Ele subiu, mas ele tá embaixo na hora que eu joinhei Ok Vambora Tem que ir de sentinela Vamos ignorar por enquanto Seguinte A torre está coberta aqui de todos os lados Eu vou tentar pegar isso aqui Eu tenho um problema meio grave agora Porque eu tô meio que mal posicionado Tô achando isso muito perigoso Aqui, ó Aqui eu posso ajudar, ó Porque eles já estão parados Os já estão parados É fácil de acertar É só botar a agulhinha em cima E sentar lá La balita La balita a monstra Soy un médico muy matador Cadê meu squad? Eu tinha que estar acompanhando o meu squad Mas... Tá dando pra pegar bastante vacilão daqui Manter o high ground É uma função muito importante nesse mapa, queridos Porque... Mas se o seu time não esteja usando bem É melhor o seu time estar usando essa parada mal Do que o time adversário estar usando isso aqui bem Você morre sem saber por que você morreu, entendeu? Tenta sempre manter o high ground garantido Que tá bonito, tá maneiro, entendeu? Opa, olha Tem cara para cacete Tem cara para cacete O que a gente vai fazer? Dá um hitzinho só para doer Na real não tem muito milagre que eu faça, velho Sei que esse... Ah! Puta vida Não era para ter vindo aqui, mano Já que eu já vim, vamos... Tem cura aqui Eu corri, então eu estou sem vida Vamos embora Precisava dar um jeito de subir Espera aí A bala está vindo daquele canto dali, ó Os caras estão lá naquele quadrante lá de baixo Oh, filho, vem cá Morre, 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 filho Espera aí, vamos já passar aqui, ó Revive! Finalmente ele animei alguém, né, mano? Eu estou mandando uma bala boa Mas eu entrei falando que eu queria ser um bom médico E eu revivi pouquíssimo Aquele cara, ele está muito no meio do campo de batalha Eu não vou conseguir chegar nele, não! Eu vou, não vou, não! Cacete, estou como cercadíssimo aqui Senhores, não deu Demorei para morrer, eu morri 8 barra 2 Estamos aí bem Estamos ajudando com pontuação Estamos ajudando com kills O time está ganhando O que é um orgulhinho maneiro Deixa eu spawnar em cima, em cima, em cima, em cima Viva, garoto! Muito bom Muito bom Vamos manter o high ground E falar high ground faz eu parecer um cara muito profissional nisso aqui Por mais que eu só esteja falando em inglês Chão altão Foi, finalizei o médico Vambora, time Vambora, time Tá, barita Está comendo daqui Calma, amigão Levantou, amigão! Take over aqui, rapaz Ai, eu acho que eu não estou dando Poda, estou levantando esse cara Vambora Vambora Que estamos mandando bem Estamos mandando bem Não, voltinha por fora Nada por aqui Tem que tomar cuidado para não cair, jovens Tem que tomar muito cuidado para não cair Tem kit médico, queridos Vambora Tem cara por onde? Não tem cara por fora Não tem cara por fora Não tem cara por 66 ou 36 O resultado está sendo muito positivo mesmo Opa, ali, olha Cadê? Cadê? Bota na cabeçota Cacete Beleza, recarregamos Caraca, eu joguei 25 balas fora, né Porque eu atirei, atirei, atirei Não matei Ah, está morto embaixo Vamos manter com o nosso esquadrão Tá, ou não Porque aquele cara ali fez questão de se suicidar Se morrer, eu não vou te levantar não, amigo Nunca se afaste do seu médico Sem prescrição médica Ih, ali, olha Ih, rapaz Matei o médico Vambora Tem um sniper ali, olha Beleza, levamos os dois Vambora Tem granada voando daqui de baixo Então, olha Tem cara ali Mas eu vou ignorar eles Eu vou passar aqui por fora Porque tem cara ali, velho Vamos tentar limpar a torre aqui, mano Meu Deus do céu Mas não para de nascer carne Não para de morrer Caramba Caraca Que paz Larguei meu posto médico Para salvar o meu time, velho Como assim? Como assim, jovens? Meu Deus Fatiei, olhei Não tem nada por aqui Vamos passar aqui por fora Poder subir nesse telhado Ali, ali, olha Olha o tanto de boboca ali Pera aí Opa, acertei o tirinho Supression Supression Fire Bota a carinha, vai Vai, bobão Vai, bobão Não deu para pegar Ah, não deu para pegar Jovem, vai chocando demais 15 barra 3 de médico Cura para cacete Poucos rivais, né? Revivi pouco Vai ser um baita de um partidão É o melhor médico do Brasil Seria? Gostou? Quer mais BF? Taca o dedo nesse joinha Tamo junto Um beijo Até a próxima E valeu Tive que voltar Só para, né? Deixar esse time no ar Tô como? Muito matador mesmo, viu?